Ai, credo, pipoca velha. Nem gosto de água com sabão. É, água com sabão. Isso aí era pra ser eu. Foi feito com hambúrguer de siri. Que horrível. Quem quer bolo? Bom, o bolo tá bonito. Foi feito com papelão. E com glacê. Puxa, pérola, 16 festas horríveis seguidas. Deve ser um recorde. Vamos embora daqui. Esperem, por favor, não vão. Meu pai contratou os meninos que choram. Você contratou os meninos que choram, não é? Oh, melhor ainda, querida. Começa. Oi, garotas. Quanto entope o meu canal lacrimal. Não posso usar um papel banal. Folha dupla devo usar, 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 pra chorar. Ei, não são os meninos que choram. É. Que enganação. Que porcaria. Papai, como teve coragem. Eu dei uma lista pra você. Pérola, volta aqui. Você estragou tudo. Não consegue parar de ser buquirana nem mesmo comigo. Vou conversar de alguma forma, querida. É isso aí. Continua. Aí, tá bom. Pode soltar. Oh, você me deu um barco. O quê? Quer dizer, eu dei? Caramba. Oh, papai. Eu não sei se podia ser melhor do que isso. Mas eu sei. Vamos lá, rapazes. Você está com tudo. Vai fazer 16. Você manda a garota. Todos os meninos que choram. Você é princesa. Esta noite bote a boca no morro. Aniversário da pérola. Rapaz, quanto é que isso vai me custar? Aqui está a conta. Eu devia... Oh, papai. Você me deu tudo o que eu queria. Nada é bom demais para minha filha. Você é um ótimo pai, seu sirigueijo.